E aí, dúvidas? Alguém quer perguntar alguma coisa? Sobrevivente do curso. Sobre o quê? O cara tá baixo. Os sobreviventes do curso. Ah, os sobreviventes do curso. Não, tá tranquilo. Eu tenho. Eu tenho. Fala aí. Sobre aquele modelo de optical loss. Quais seriam as limitações dele? Quão bem ele consegue descrever a evolução da matriz de densidade associada à luz e à propaganda? Interagindo com o ambiente ao redor. Aquilo ali é um modelo muito simplificado. Mas ele é um modelo que leva em consideração, basicamente, a estatística do número de fótons. Então, assim, o quão bem ele consegue descrever a propagação da luz. Ele descreve só a propagação da luz no que diz respeito à estatística de número de fótons mesmo, no estado. É só perda de fótons. Não leva em consideração, por exemplo, se você tem um modo espacial da luz e aí você tem deformações ou imperfeições nos elementos óticos pelos quais esse feixe passa, né? Isso vai deformar a frente de onda e isso não é levado em conta nesse modelo. Então, nesse sentido, é um modelo ultrassimplificado. Mas se você quiser saber, assim, sei lá, você tem um estado emaranhado do tipo... Eu posso pegar um fóton, né? Colocar ele no ambiente splitter. Certo? Aí isso aqui vai ser levado para zero fótons no modo A, um fóton no modo B, mais um zero. Vou fazer o ambiente splitter 50-50, então isso aqui é dado por isso, né? Isso aqui é um estado emaranhado, tá? De dois modos. Esse modo aqui, tá emaranhado com esse modo aqui. Então, se eu quiser levar em consideração perdas nesses modos, então botar uns bin splitterzinhos aqui de perda, né? Que agora tem transmissão T e reflexão R, certo? Esse modelo é o que você tem que fazer. Isso aqui descreve a matriz de densidade inicial. Vai ser uma coisa do tipo psi mais, psi mais? Tá lento o meu computador, tem muita coisa aberta. O problema é que eu não posso fechar nada. Caraca. Posso fechar isso aqui. Isso aqui eu quero ficar aberto. Buracos negros turbulentos agora não interessam para a gente. Esse aqui eu quero deixar aberto. Esse aqui não interessa. O que mais? O grande problema é o Python. Mas eu posso fechar esse aqui por enquanto. Esse aqui eu não quero fechar. Pronto. Vamos ver se melhora. Então, esse cara daqui, ele vai... É uma matriz de densidade 4x4, né? Tem quatro entradas. Então tem um, dois, três, quatro linhas e quatro colunas. E aí você consegue muito bem descrever esse experimento aqui com esse modelo. Tanto que o pessoal de ótica quântica, de comunicações quânticas, adora esse modelinho de perda. Mas você é completamente cego à função de onda espacial da luz. Você não está levando em consideração isso. Mas geralmente, se você pensar que esses modos são dentro de fibras óticas, está tudo bem. Porque ali só se propaga o modo galceano mesmo. Então é tudo galceano. Então, eu não sei se isso está te ajudando na sua pergunta. Eu não sei exatamente... Sim, sim, sim. Que você tinha em mente, assim. Mas só leva em consideração... É um modelinho simples de perda que leva em consideração genericamente, se eu tiver uma densidade de perda por unidade de comprimento, ele vai descrever bem. Mas se você estiver interessado em outros graus de liberdade do fóton, ele é incompleto, esse modelo. É claro que se você tiver perda, mas tiver a possibilidade do fóton voltar, né? Claro que isso daí faz com que o modelo seja totalmente inadequado. Então, por exemplo, se eu tiver uma cavidade, sim. Agora eu vou considerar não o fóton, mas eu vou considerar um átomo. E esse cara aqui, ele pode estar em um de dois níveis. Um estado fundamental e um estado excitado. E aí ele pode decair e emitir esse fóton aqui. Esse fóton é ressonante com essa cavidade aqui, tá? Imagina. Então, esse átomo vai decair e o fóton vai ficar preso lá dentro, se a cavidade for muito boa, né? Então, eventualmente, o mesmo fóton que o átomo emitiu num instante T, depois num instante T mais um intervalo finito, ΔT, ele pode ser reabsorvido. Então, isso aqui quebra a aproximação marcoviana, né? O sistema, ele tem memória agora, porque ele nunca esqueceu esse fóton. O fóton ficou lá e ele pode voltar a interagir com o átomo a qualquer momento. Então, para situações onde você quebra a aproximação marcoviana, aquele modelo também é ruim, né? Aqui a gente assume que o fóton vai embora e nunca mais volta. E a gente assume que o ambiente, ele é tão grande que se ele ganhar um fóton, ele muda muito pouco. Também é outra hipótese, que é a hipótese de Bohr, né? A aproximação de Bohr, que eu falei lá na aula. Enfim, é isso. Mas ele é um modelinho razoável. Serve para, assim, coisas do tipo... Ah, eu tenho um átomo num determinado estado quântico, um ensemble de átomos num determinado estado quântico. Ele vai funcionar bem, esse modelo. Para descrever, por exemplo, como é que o emaranhamento entre esses átomos decresce, dado que os átomos podem interagir com o campo eletromagnético, que é o ambiente deles. Ou então eu tenho... Eu tenho um estado quântico da luz em vários modos. Tem vários modos superpostos. É tipo um estado desse aqui. Mas os fótons, eles podem ser absorvidos. Não importa qual é o mecanismo. Mas se tem uma probabilidade... É... Épsilon do fóton ser perdido. Ele descreve bem. Se você não estiver interessado nos graus de liberdade espaciais. Então é isso. Não sei se... Não sei se quer perguntar outra coisa relacionada. É... Aproveitando que você falou de processo de Markov, uma outra pergunta que eu ia fazer é... Que tipo de termo que você introduz na evolução temporal que descreveria a matriz de densidade do sistema que tem memória, entre aspas, como você falou? Pois é. Nesse caso, não é nem um pouco óbvio que existe uma equação diferencial que descreva o sistema. Na verdade, cada caso é um caso. Às vezes vai aparecer uma equação íntegro diferencial, onde você tem integrais. que dependem de tempos passados, envolvendo o Estado. E envolvendo um operador chamado Kernel de memória. Mas, enfim, é muito específico isso, entendeu? Tipo, cada sistema vai ter um tratamento totalmente diferente. Porque... O lance é o seguinte. Quando você tem um sistema simples, assim, Um átomo numa cavidade, ele pode decair, emitir um fóton, e o fóton pode voltar a interagir. E quando o sistema é pequeno, Igor, você pode tratar ele como um sistema unitário de duas partes, sei lá, a parte do campo eletromagnético e a parte do átomo. E aí você tem como escrever exatamente o operador de evolução temporal, em muitos casos, né? Você conhece a Hamiltoniana, de interação da luz com a matéria. E você consegue escrever esse cara daqui, e você consegue aplicar ele num estado inicial, e obter o estado psi de T. Que é o que a gente faz em mecânica quântica. Só que aí, né? Isso aqui é um sistema de, sei lá, muitas partes, né? E eu quero, sei lá, A, B, C, por aí vai. E eu tô interessado só numa parte referente ao sistema A. Eu consigo pegar isso daqui, a matriz de densidade total, e fazer o traço parcial de todo mundo, menos no sistema A. Isso vai me dar uma matriz de densidade. Rô de A, né? E a partir desse rô de A, eu posso calcular o valor esperado de qualquer observável que eu quiser. Observáveis para o sistema A. Eu posso calcular, por exemplo, a entropia do sistema. Entendeu? É... E aí, o que acontece às vezes, né, para esses sistemas pequenos que você sabe calcular exatamente, você pode fazer um gráfico, por exemplo, da entropia em função do tempo, né? E aí, sei lá, a entropia, ela pode começar a zero, e ela começa a aumentar, né? Significa dizer que você está criando correlações entre o sistema A e o restante dos sistemas. Esses caras aqui estão ficando correlacionados. Só que aí, se você tiver uma dinâmica não-marcoviana, você pode ter a entropia caindo de novo, depois oscilando e fazendo várias coisas aqui. Então, esse lance da entropia subir, depois descer, depois subir de novo, é uma indicação de não-marcovianidade, mas é melhor você olhar um sistema específico para ver isso, entendeu? E isso daqui eu estou falando, assim, de um sisteminha de poucos subsistemas, né? Dois, três, no máximo, para os quais as interações são simples o suficiente a ponto de você ser capaz de exponenciá-las. Se você tiver, tipo, muitos subsistemas e quiser olhar como é que um subsistema evolui no tempo individualmente, sabe-se muito pouco sobre dinâmica não-marcoviana, onde o ambiente tem memória, né? Isso é parte de um tema maior, que é a mecânica estatística de não-equilíbrio, porque agora o ambiente, ele não satisfaz aquela condição de equilíbrio, onde todos os micro-estados dele são improváveis, porque você tem memória, né? Tem, de repente, esse fóton aqui, o fato de você adicionar um fóton para o ambiente não muda ele, quer dizer, muda nesse caso. No caso de equilíbrio, você fala que o ambiente é termal, ele é muito grande, um fóton a mais não faz diferença nenhuma. Mas aqui não, aqui você tem uma diferença. Está fazendo sentido o que eu falo? Sim, sim. Então, assim, é muito pouco sabido sobre sistemas de muitos... sistemas de muitos corpos, muitos subsistemas que têm memória, que sejam não-marcovianos, é um tema quente. Pouca coisa, se você sabe. Fora da aproximação de Markov, fora da equação de Lindblad. E é um problema complicado. Na tese do Igor, Igor Brandão, tem o... A gente fez um sisteminha assim, optomecânico. Vale a pena dar uma olhada. A ideia lá é... Basicamente, você tem um... Você tem uma cavidade, é exatamente isso que eu falei, só que ao invés de um átomo, você tem uma cavidade com um espelhinho aqui, e esse espelhinho pode se mover ao longo da cavidade. Ele tem esse grau de liberdade. Então, um espelho preso por uma mola no meio da cavidade. E aí você tem dois modos do campo. Tem o modo A, tem o modo B, e tem o modo C do espelho. E aí a gente faz a aproximação de que esse espelho é perfeito. Então, não pode ter acoplamento do modo A com o modo B diretamente. Esses modos, eles não interagem diretamente, eles só podem interagir de acordo com o espelho. E a Hamiltoniana de interação é basicamente essa daqui. Ela vai ser a Hamiltoniana do campo. A Hamiltoniana do campo vai ter a dagger A. Eu vou falar que os dois campos têm a mesma frequência de ressonância. B dagger B. E aí eles podem acoplar com esse espelho de acordo com uma coisa do tipo pressão de radiação, que é o número de fótons a dagger A vai causar um deslocamento da posição do espelho. Então, o operador posição do espelho, você fala que esse espelho aqui ele é um sistema harmônico. Então, ele tem uma posição que é dada por, que é proporcional, em unidades naturais do problema, a C mais C dá. e aí se ele andar um pouquinho para lá, você tem deslocamento para a direita ou para a esquerda, dependendo se você tiver o modo A ou o modo B. E aí você tem uma coisa do tipo, assumindo que os acoplamentos são iguais, a C e a C dá. Então, tem essa Hamiltoniana aqui, tem três modos, os espelhos, quer dizer, o espelho e os modos ópticos, e aí essa Hamiltoniana dá para exponenciar exatamente. A gente fez lá, junto com o Igor Brandão, o Bruno Melo, o Bruno Soassuna, e depois o Daniel Tandetini, que entrou nessa também, num contexto um pouco diferente desse que eu estou contando para você agora. Mas esse sistema, ele é um sisteminha simples, que exibe dinâmica de sistemas abertos, não marcoviana, se eu olhar só para um dos modos eletromagnéticos, por exemplo, ou se eu olhar só para o espelho. Então, você vai ter lá a entropia de von Neum aumentando e depois diminuindo. Então, esse é um exemplinho simples que dá para calcular exatamente e que dá para depois ir no laboratório e estudar desse tipo de problema. A gente chegou a olhar para a equação mestra, você pode derivar a equação, por exemplo, só do modo A fazendo o traço parcial sobre as outras e existe uma equação íntegro diferencial que descreve isso e é complicada. Mas aqui, como você consegue resolver a dinâmica exatamente, você consegue olhar qualquer observável de interesse individualmente. Você já tem a solução toda. Você falou aí mais em cima, mas, por exemplo, você quer olhar só o modo A, aí você faz o traço parcial sobre B e sobre C? Você pode fazer isso? Pode. Não. Se você fizer só sobre o B, o que você vai ver? Você vai ver, tem informação sobre A e C? Se eu fizer o traço parcial só sobre o A, que você quer dizer? Não, se você quer informação só sobre o A, o que você tem que fazer? Porque eu não entendi direito essa história parcial. Você tem que fazer o traço parcial sobre o sistema C e o sistema B. Você tem que tirar ele de fora. Cada vez que você faz o traço parcial sobre ele, você tira a informação? Isso. Você está olhando, é como se fosse distribuição de probabilidade. Você está olhando, é uma distribuição de probabilidade conjunta para o A, B e C, mas, quando se faz o traço parcial, você está somando sobre as probabilidades de B e C. Então, você está olhando para uma probabilidade marginal só do sistema A. O traço parcial é exatamente isso, de olhar para uma probabilidade marginal. Você está olhando para o subsistema de interesse só. Se eu fizer o traço parcial, por exemplo, sobre o sistema C, eu vou ter uma probabilidade conjunta para A e B, que é o estado do sistema A e B. Entendeu? Mas, enfim, isso eu estou falando demais aqui, mas talvez seja bom para ter mais um exemplo. Maneiro. Vocês chegaram a montar esse sistema? Montar o quê? No laboratório? É, no laboratório. Vocês só fizeram a conta. Vai fazer ainda. Então, vai fazer ainda. O Daniel Tandetnik e o Rafael Mufato estão agora, nesse instante, fazendo coisas que são essenciais no laboratório para construir esse tipo de sistema. Entendeu? Maneiro. Mas a gente estudou, teoricamente. O paper é bem maneiro. Deixa eu fechar a janela aqui, gente. Desculpa, tem uma obra. Toda semana tem expectativa de que a obra tenha acabado, mas aí ela continua. E quando começa a aula, não tem obra. Depois de 10 minutos a obra começa. Mas, enfim, outra coisa também legal é... Tá, hoje eu não estou falando, estou tirando as dúvidas aqui. Acho que dá tempo de falar tudo que eu queria falar hoje. Se a gente trabalhar um pouquinho, dá para mostrar que essa mesma Hamiltoniana aqui, esse mesmo sistema aqui, olha, imagina que eu tenho... Isso aqui é um sistema optomecânico. Então, o espelho, ele se move, ele muda a frequência de ressonância da cavidade. E aí gera esse acoplamento aqui. Eu gosto de olhar para esse acoplamento da seguinte forma. Essa Hamiltoniana aqui, ela é como se fosse um operador de deslocamento na base de momento do espelho. Tá vendo? Porque o operador posição do espelho, né? É o gerador de translações no momento. Lembra de mecanismo? Aqui você vai gerar um momento que é proporcional a uma constante de acoplamento G e ao número de fótons que estão na cavidade. Então, você pode interpretar isso como esses fótons batendo no espelho e gerando um momento linear nele. Então, isso daqui é como se fosse uma interação de pressão de radiação. E ele tem que gerar um momento positivo. se eu contar a direção positiva para lá, ele é positivo para cá e para cá ele é negativo. Por isso, tem esse menos aqui. Certo? E aí, se a gente trabalhar um pouquinho, dá para a gente entender que essa mesma Hamiltoniana aqui, com algumas diferenças, você tem que colocar a constante G correta, ela descreve uma onda gravitacional interagindo com um par de espelhos que estão suspensos e que podem se mover. Certo? Então, imagina que você tem uma massa aqui, uma cavidade assim, e aí você passa com uma onda gravitacional entrando no papel aqui, para dentro. Se eu tiver com a origem do meu referencial aqui, o que vai parecer é que esse carinha aqui, ele vai mexer quando a onda gravitacional passa. Então, isso daqui, de alguma forma, também descreve a interação do campo eletromagnético com uma onda gravitacional, onde o modo do que era antes o espelho, agora não é mais o espelho, mas é o campo gravitacional em si, a métrica do espaço-tempo. Enfim, dá para mostrar isso. E é legal que, tipo, esse mesmo sistema do Igor, eu posso, eu posso, o Igor está entrando aqui agora, eu posso pensar numa coisa assim, olha, e aí, se esse carinha se move para cá, esse carinha vai se mover para lá, porque uma onda gravitacional, ela contrai uma direção e expande outra, essa coisa assim, ela faz uma contração numa direção e expande a outra direção, e quando ela contrai a outra, ela expande a primeira. então eu posso pensar nisso daqui, é meio que um esqueleto de um detector de ondas gravitacionais, só que o que eles fazem é que eles botam aqui um beam splitter, aqui está o laser, então é uma versão simplificada, se você quiser, do LIGEN, por exemplo. Então, esse mesmo cara aqui eu posso usar para estudar as interações quânticas entre o campo eletromagnético e uma onda gravitacional. Tem muito trabalho para fazer para entender que a Hamiltoniana é essa de verdade, mas intuitivamente falando, dá para ver que alguma coisa assim tem que aparecer, dá para sacar isso, e aí dá para usar tudo isso para estudar a coisa, isso é uma das minhas obsessões recentes. Mas enfim, esse sistema optomecânico a gente gostaria de, a gente gostaria de fazer coisas desse tipo no laboratório, não necessariamente esse cara ao pé da letra, mas coisas relacionadas, porque a área vai mudando. A gente entrou nisso meio que para, foi meio que a nossa porta de entrada na área de optomecânico, foi a primeira conta que a gente fez, uma conta unitária, é um negócio bem, bem, é um negócio inicial, tem várias aproximações, depois o Igor melhorou na tese dele, ele fez um negócio com sistemas quânticos abertos, um pouco levando em consideração descoerência e tudo mais, que também está relacionado com o que eu quero falar hoje, mas é bem interessante, bem maneiro, tem várias aplicações, são contas que a gente fez, que surpreendentemente várias delas ninguém tinha feito, uma coisa nova, apesar de ser explorado, esse sistema já ter sido explorado, ninguém tinha explorado do jeito que a gente fez lá no artigo. Não sei, talvez você queira montar o negócio. Parece maneiro, mas espera, qual dos dois? esses sistemas optomecânicos, eu acho que eles são muito úteis, de uma maneira geral, um sistema interessante. Depois eu vou falar de interação da radiação com a matéria, mais especificamente do ponto de vista de forças. Mais alguma dúvida, gente, antes da gente começar a falar da aula de hoje? Só uma coisa. Desculpa enrolar muito. Pode falar, sem problema. Dá para mexer com força de casimir, com isso aí também? Tipo, se você aproximar o suficiente o espelho de uma das extremidades da cavidade? Cara, dá, só que as pessoas em optomecânica não tendem muito a falar de casimir. Até onde eu sei, talvez o Igor Brunão saiba melhor agora do que eu, tinha um cara chamado Tom Kang Lee. Deixa eu ver o nome dele para você procurar. Tom Kang Lee. Que eu acho que ele estava olhando para sistemas de optomecânica com força de casimir, mas eu não sei te dizer agora exatamente o que e como. mas o problema da força de casimir é que geralmente se você tem duas placas dielétricas, ela é atrativa só. Enquanto que aqui você geralmente ouve esse espelho, ele ou geralmente ele é uma... Isso é outra coisa, o Igor. O seu sistema optomecânico que você vai estudar, tem vários. Por exemplo, um sistema muito interessante é esse sistema de membrana. Você tem uma... É um tambor, literalmente, ele pode oscilar, ele tem vários modos de oscilação e é uma membrana reflexiva, então tem uma probabilidade da luz ficar presa aqui, então isso forma meio que uma cavidade aqui desse lado e forma outra cavidade desse lado aqui. No caso dessa membrana, ela tem uma reflectividade diferente de um, então você pode ter acoplamento entre esses modos aqui. Mas isso daqui em algum regime, se a reflectividade for um, vai ser descrito por isso. Então isso aqui é uma aproximação para esse tipo de coisa. Outra coisa que você pode fazer, que é um outro regime ainda diferente, é você pode colocar uma esfera aprisionada dentro da cavidade. Então você tem tipo uma pinça ótica aqui, e essa pinça ótica, ela provê um potencial harmônico, que é da forma M ômega 2 sobre 2 vezes a posição X ao quadrado, e essa esfera, ela é uma esfera dielétrica, que interage com a cavidade, com os fótons da cavidade, é um objeto dispersivo, mas aí você pode mostrar que a Hamiltoniana desse cara daqui segue alguma coisa do tipo A dagger mais A Hamiltoniana de interação, vezes C dagger mais C, alguma coisa assim, tem uma outra constante de acoplamento. Então isso aqui é uma interação ligeiramente diferente dessa interação aqui em cima, aqui é o que a gente chama de pressão de radiação ou interação dispersivo, e aqui é o que o pessoal chama de coherent scattering. Então optomecânica é a ideia de você fazer a luz interagir com o grau de liberdade mecânico. Nesse caso aqui o grau de liberdade mecânico é a posição da bolinha e o grau de liberdade óptico é o modo na cavidade. Então tem que ver o que você quer fazer com o Casimir aqui. Não sei, você tem alguma ideia? Não, não, é que só passou pela minha cabeça mesmo. Quando você desenhou o sistema e não sabia se dava só... É, não, é, essas, nesses sistemas certamente as pessoas levam em consideração, por exemplo, dependendo da situação, a força de Casimir, mas o lance é que essas bolinhas aqui, elas têm um diâmetro da ordem de, sei lá, 140 nanômetros, alguma coisa assim. Então é muito pequeno, entendeu? Então a força de Casimir, ela vai, ela depende da área, né? Então, por exemplo, nem que eu tenha duas bolinhas muito perto, assim, a força de Casimir é muito pequena comparado às forças óticas que tem no sistema, né? O que você poderia querer fazer é fazer um sistema onde você tem a força de Casimir ao invés de um tweezer. Então a bolinha, né, o objeto, de alguma forma, ele está aprisionado por força de Casimir. Então tem aquele paper que eu mandei para vocês há um tempo atrás, lembra? Que o cara fazia meio que uma chapinha de ouro, assim, e aí essa chapinha de ouro, ela tinha um potencial de Casimir que, a partir de uma certa distância, ele ficava atrativo e a partir de uma distância pequena, ele era repulsivo. Então tinha um ponto de equilíbrio estável aqui no meio, né? Se isso aqui for reflectivo, né, se tiver um coaching reflexivo, e aqui também, você pode fazer uma cavidade aqui, esse cara está solto e isso vira um sistema optomecânico, mas é uma coisa que ninguém nunca fez. Até porque aquele sistema lá, o cara tinha que estar imerso no meio, né? Então, não sei como é que são as propriedades óticas desse meio. Mas, assim, o que eu estou querendo dizer é que é uma área onde você pode essencialmente inventar o seu sistema, entendeu? Tipo, se você tiver uma ideia maneira de falar, caraca, dá para fazer uma, dá para aprisionar um objeto com força de Casimir de maneira estável e as propriedades óticas, eu posso fazer uma cavidade nesse meio e as propriedades óticas do meio não são ruins para o modo ótico, não tem perda, não tem dissipação demais, e aí você pode começar a estudar a optomecânica desse sistema, quão bom ele é um sensor de movimento, por exemplo, se você tem uma onda estacionária de luz e você perturba essa plaquinha, né, presa por força de Casimir, qual que vai ser a capacidade de você detectar movimentos desse, desse, desse negocinho. O Igor está chamando minha atenção aqui, que ele lembrou bem, tem um cara em Yale, que é o Jack Harris, que é um físico experimental, essencialmente, aonde ele, ele criou um sistema, né, que é um sistema optomecânico, que é o seguinte, ele tem duas fibras óticas, Igor, se eu tiver falando besteira, me complementa, ou me corrija, por favor, porque eu tenho memória muito limitada. Aqui você tem, tipo, hélio líquido, hélio superfluido, e você tem os modos óticos, né, são ondas estacionárias aqui, você pode fazer essas fibras óticas, elas têm um coaching, então você faz uma cavidade pequenininha, isso aqui tem um tamanho de, sei lá, micrômetro, não sei quanto, vou chutar, um 10 micrômetros, talvez o Igor saiba dizer melhor. Nessa escala mesmo. É. E aqui, você vai ter hélio superfluido, né, só que o hélio superfluido, você pode ter fônons nele, então você pode ter modos vibracionais do fluido como um todo. Então, o modo mecânico aqui, que faz o papel ou dessa bolinha, ou dessa membrana, ou desse espelho aqui, né, que a gente considerou abstratamente no tape do Igor, o modo mecânico em si são pulsações sonoras nesse hélio superfluido. E aí você tem um acoplamento, porque quando você tem uma onda sonora, você tem uma mudança na densidade do fluido, então você pode pensar assim, você divide isso aqui, uma onda de fluido, são regiões mais densas e menos densas, uma onda sonora. Então, aqui está uma região com pressão maior, maior densidade, do hélio superfluido, intercalado com regiões de menor densidade. Então, você tem essa onda acústica estacionária e o índice de refração aqui dentro é diferente do índice de refração aqui fora, onde você tem densidade menor, tem um índice de refração diferente de onde você tem densidade maior. Então, você tem um acoplamento dispersivo entre a luz e essas ondas sonoras nesse meio líquido, superfluido, um líquido quântico. E aí você consegue fazer Hamiltonianas do tipo optomecânico. tipo dispersivo. E é um sistema novo e o cara só inventou isso. Ele falou, vamos botar duas fibras óticas com coating num Dewar de hélio superfluido e vamos ver o que acontece. E aí ele inventou esse sistema, entendeu? E está lá fazendo Physical Review Letters e Nature que nem um alucinado porque inventou um sistema novo. Jack Harris é o nome dele. Muito bom, experimental. Precisa dar uma olhada. Então tem margem para você inventar o seu sistema e cada sistema vai ser melhor para alguma coisa, entendeu? Então tem, dá para inventar, dá para criar coisa nova. Todos esses grupos maiores, eles inventam seus próprios sistemas. De um jeito ou de outro, eventualmente, eles inventam. Às vezes, você está brincando no laboratório e vê que dá para fazer uma coisa que ninguém nunca pensou e dá certo, entendeu? Em especial, o Jack Harris ele fez isso. Ele também está envolvido nesse cara daqui da membrana. Primeira vez que puseram uma membrana dispersiva dentro de uma cavidade. Acho que ele está no paper aqui. É um paper na NIT de 2008. Então isso aqui é muito recente. Isso aqui é 2008. Isso aqui é 2019, basicamente. Isso daqui é agora, sei lá, 2020. São coisas novas. E o Tom Kangli está fazendo um negócio com o Casimir, a gente tem que pesquisar direito o que é. Enfim, isso é uma visão geral de optomecânica. Não esperava que a aula fosse por esse caminho, já que foi. Eu já pretendia falar disso mesmo com o Tom Kangli. A gente não perde tempo. Mais alguma dúvida, da gente? Querem falar sobre isso? Sei lá, a gente pode ficar falando sobre. Eu posso ficar o dia inteiro aqui falando disso. Não entendi, Tati. Desculpa. Não, falei que pode continuar, mas sei lá. Tá bom, vou continuar com a aula, então. Ninguém está perguntando sobre. Então, a gente vai continuar com a discussão de dinâmica de sistemas quânticos abertos. Então, hoje a gente vai falar sobre saltos quânticos. isso aqui é uma forma de a gente olhar para a equação de Lindblad que a gente falou na aula passada. Na verdade, eu aproveitei uma aula antiga porque era isso mesmo, a derivação da equação não mudou, então tinha muito mais para falar. É... Mas antes de entrar nisso, eu queria fazer uma pergunta para quem está aí. Imagina que eu tenho uma... Eu tenho um detector de elétrons, digamos, que monitora uma determinada região aqui. Então, essa região aqui é monitorada. E aí você tem toda essa região aqui onde o elétron pode estar. Tudo isso aqui é um lugar onde o elétron pode estar. Sei lá, às vezes, vamos falar que a função de onda do elétron é uma coisa assim. assim. Tá. E aí a pergunta que eu queria fazer para vocês é o que vocês acham? Quando... Eu espero um tempo T, um tempo delta T, sei lá. É... Eu estou monitorando essa região aqui. Aí a pergunta é a seguinte, eu não detectei nada, eu não detectei o meu elétron aqui dentro. mas vocês acham que a função de onda do elétron mudou ou não? Essa é a pergunta. O que vocês acham? Desculpa, Igor, eu te mutei aqui, mas eu achei que você... Eu não entendi se você queria falar ou não. Se você quiser falar, é só a gente mutar. Então, de novo, eu tenho uma região que eu estou monitorando e eu não detectei nada. Não vi o elétron lá dentro. Vocês acham que o fato de eu não detectar o elétron faz com que a função de onda dele mude? Sim ou não? Essa é a pergunta. Qual o pitch, gente? Qual o pitch, gente? Não sabíamos. Monitorar é o quê? Fica medindo? Média? É, você está lá olhando. Você tem um elétron lá o tempo todo, continuamente no tempo. Monitorar e medir. se o elétron pipocar aqui dentro, é você falar, ó, tem um elétron aqui. Se ele aparecer aqui, você detectou ele aqui. Se ele aparecer aqui, ele tem que mudar, né? Porque é o colapso da função de onda. Então, você tinha uma função de onda deslocalizada e pum, de repente, o elétron foi encontrado naquela região ali. Então, a função de onda, ela colapsou, digamos, de uma onda plana. Se você tivesse o elétron de uma onda plana, uma onda plana para todos os efeitos práticos, se essa região for pequena. Então, quando eu detecto o elétron, a função de onda muda. Mas aí a pergunta é, quando eu não detecto o elétron, a função de onda muda alguma coisa ou não? Essa que é a pergunta. O que você acha, Tati? Eu estou aguardando a resposta. Tá bom. Igor, alguma ideia? Eu não sei. Eu chutaria que muda, porque se você não observou, a sua descrição do elétron, ela é condicionada à não observação da região que você meio que cortou do espaço, né? Então, em algum sentido... Não está lá, né? Você sabe que ele não está lá. É, exatamente. Exato. Então, ela tem que mudar, gente. A função de onda, ela tem que mudar, mesmo que a gente não observe nada. O fato de que a gente está monitorando, observando continuamente uma região, mesmo que a gente não detecte o elétron naquela região ou o sistema naquela região, a gente fez uma observação nula. A observação nula é ele não estar lá. e se ele estivesse lá, ele tinha colapsado lá, né? Então, quando a gente descreve um sistema, mesmo que a gente tenha um resultado nulo no nosso experimento em mecânica quântica, a gente tem que necessariamente levar em consideração isso de alguma maneira. E a aula de hoje, em boa parte, é sobre isso. Alguém quer discordar? Não sei. É legal isso, porque não é óbvio, né? Tipo, em mecânica clássica, sei lá, não é tão óbvio assim que que o sistema muda com uma observação nula, com um resultado nulo de um experimento. Tem aquele experimento famoso que é aquela aquele experimento da bomba de Weidmann. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Vocês já ouviram falar nisso? É uma boa ilustração. Que é o seguinte. Imagina que a gente tem o nosso interferômetro de Max Zender aqui. A gente já estudou isso, né? E aí eu tenho duas saídas possíveis. a saída A e a saída B. E eu entro aqui com um fóton. Aí, se eu tiver interferência nesses dois braços aqui, eu posso ajustar a fase do interferômetro para que o fóton ele sempre saia por aqui. certo? Então, o fóton vai entrar e vai ser deslocalizado nesses dois caminhos. Aqui vai ter interferência destrutiva para B e o fóton vai entrar vai clicar só em A. Agora, imagina que eu coloco aqui um bloqueio aqui. Então, eu boto um objeto opaco. Agora, eu não posso mais ter interferência destrutiva completa aqui. Com 50% de probabilidade, o fóton vai ser bloqueado e depois com um quarto de probabilidade ele vai clicar o B e com um quarto de probabilidade ele vai clicar o A se eu bloquear esse caminho aqui. Então, o que está acontecendo aqui é que mesmo que o fóton seja detectado em A ou B, ou seja, ele não foi detectado aqui, ele não ele não foi bloqueado ainda assim a função de onda tem que mudar a função de onda ela tem que sofrer uma modificação é a mesma coisa vocês conseguem ver que é a mesma coisa que eu estava tentando explicar aqui é a mesma ideia entendeu? De forma que bom, esse lance da Weidmann Bomb é que se você detectar o fóton nesse modo aqui nesse detector você sabe que tem um bloqueio aqui você sabe que tem um objeto impedindo a passagem do fóton mesmo que o fóton nunca tenha diretamente atingido esse objeto no paper ele considera uma bomba bota um dinamite assim e aí esse dinamite tem um sensor aqui que se o fóton bater aqui pum ele explode então é é uma é uma história sobre medidas contra factuais em mecânica quântica então quando mesmo a ausência de um resultado de medida é em si uma medida em mecânica quântica a ideia é essa a ideia é que mesmo que o fóton não tenha batido aqui nessa nesse bloqueio você sabe que tinha um bloqueio ali faz sentido estão comigo aí gente sim sim maneiro é então vamos ver como é que a mecânica quântica lida com essa situação que é o tema da aula de hoje que são esses saltos quânticos que o pessoal fala então vamos considerar um átomo e ele está em um de possíveis dois estados tem um estado fundamental e um estado citado são possíveis estados e vamos considerar o campo eletromagnético que também pode estar em um de dois possíveis estados que é o vácuo e um fóton então eu começo com o meu átomo num estado arbitrário do tempo começo com o instante t do tempo com o meu átomo num estado arbitrário superposição entre estado fundamental e estado citado e o campo no vácuo e aí eu espero um tempo delta t esse tempo delta t ele é muito menor do que qualquer constante com unidade de dimensões de tempo do problema por exemplo a taxa de decaimento do átomo inversa ou a oscilação de rab inversa ou deturno inverso todos esses parâmetros que tem dimensão de tempo que a gente considerou até hoje a gente considera um incremento de tempo muito menor do que eles essa é a dinâmica na qual a gente vai escrever a escala do tempo na qual a gente vai escrever a evolução do sistema e aí podem acontecer duas coisas depois de um tempo t ou o meu átomo ele pode continuar no estado fundamental e aí nesse caso se ele tivesse no estado fundamental nada pode acontecer porque um átomo no estado fundamental não pode decair para um fóton que não tem energia para isso mas com probabilidade amplitude de probabilidade associada a beta ele estava no estado excitado e aí com uma probabilidade 1 menos p vou chamar p a probabilidade dele se manter dele decair perdão então com probabilidade 1 menos p ele se mantém no estado excitado mas com probabilidade raiz associada a p amplitude de probabilidade de raiz de p ele decai para o estado fundamental e aí o campo metromagnético ganha um fóton tudo bem gente? então essa função de onda aqui eu posso escrever ela como sendo alfa estado fundamental esse termo aqui mais beta raiz de 1 menos p estado excitado estado fundamental quer dizer estado do vácuo para o campo metromagnético estou agrupando esses termos que tem estado do vácuo mais beta raiz de p vezes estado fundamental para o átomo um fóton para o campo metromagnético então olha só depois de um incremento de tempo delta p esses coeficientes alfa e beta mudaram para alfa e beta vezes 1 menos p está vendo? então vamos considerar que a probabilidade do nosso átomo decair vai ser dado por gama dt e agora eu posso dividir essa função de onda nessa parte aqui e nessa parte aqui então se o átomo não decai que corresponde a esse carinha daqui esse termo da função de onda isso daqui é como se os coeficientes alfa e beta evoluíssem para um alfa linha mais um beta linha então eles mudam com o tempo e esse alfa linha e esse beta linha eles são dados em termos dos alfa linha e beta linha original como se o sistema tivesse evoluído por uma hamiltoniana que é dada pela hamiltoniana do sistema menos um termo imaginário vezes gama sobre dois vezes esse termo que é associado a projeção no estado ou seja isso daqui eu estou usando o fato aqui de que deixa eu escrever aqui melhor um menos p vai ser dado raiz vai ser aproximadamente dado por um menos gama dt sobre dois mas estou com a cena do p pequeno que é muito menor do que um então é como se aquela parte da função de onda evoluísse da seguinte maneira eu tinha alfa estado fundamental mais beta estado excitado isso daqui evolui com e elevado a menos i h dt alfa fundamental mais beta menos gama sobre dois dt estado excitado então o fato desses coeficientes aqui mudarem de acordo com essa hamiltoniana não hermitiana leva em consideração o fato de que o campo eletromagnético não decaiu mas se ele não decaiu por um intervalo de tempo delta t ainda assim a função de onda do átomo tem que mudar isso é análogo a isso que eu estava tentando explicar aqui sobre o elétron o elétron ele não decaiu aqui nessa região mas a função de onda tem que mudar está fazendo sentido gente alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso isso daqui só para esclarecer é uma hamiltoniana efetiva é como se o sistema evoluísse dessa maneira tá bom alguma dúvida gente sobre essa parte você pegou aquele termo o de cima porque você está supondo que o detector não detectou nada né exato se o detector não detectou nada das duas uma ou o átomo já estava no estado fundamental antes e aí ele não podia detectar nada porque não tem como ele emitir nada ou ele estava no estado excitado mas continuou no estado excitado significa dizer que o átomo não decaiu mas se ele não decaiu é é isso aconteceu com probabilidade de 1 menos p né então é basicamente a matemática da coisa não tem muita não tem muito o que fazer de diferente deixa eu chamar isso aqui Thiago deixa eu me perguntar sobre a hamiltoniana se for a hamiltoniana não é hamiltoniana isso não vai preservar a norma do seu estado e coisas do tipo né não vai preservar a norma exatamente eu estudei poucas vezes sobre isso não dá nenhum problema tipo de coisa não porque eu vou na verdade a gente vai fazer o seguinte agora a gente vai criar um algoritmo baseado nessa fórmula aqui pra simular a dinâmica desse sistema tá é porque olha só repara que esse estado aqui todo é um estado que leva em consideração o átomo mais o campo eletromagnético só que se eu traçar fora o campo eletromagnético se você reparar aqui o campo eletromagnético tá em um de dois estados ortogonais essas amplitudes de probabilidade agora vão passar a virar probabilidades então eu posso simular a dinâmica do átomo individualmente traçando fora o campo eletromagnético como sendo uma mistura estatística de duas possibilidades em uma possibilidade o sistema evolui não hermitianamente e aí o módulo dele vai mudar claro porque é não hermitiano mas a cada cada iteração do tempo que eu fizer eu tenho que renormalizar a função de onda e a outra possibilidade é que você vá para o estado fundamental com probabilidade p tá certo eu vou introduzir um algoritmo aqui que é o chamado algoritmo de Monte Carlo acho que a sua pergunta vai ficar mais clara depois que eu fizer isso então a ideia aqui é introduzir esse algoritmo quanto Monte Carlo algoritmo então o seguinte algoritmo que é baseado inteiramente nessa fórmula aqui descreve a evolução temporal do átomo apenas eu estou olhando só para o átomo estou traçando fora o campo então vamos lá com probabilidade p qual que é o algoritmo primeiro passo a gente tem que computar a probabilidade p que é dada por gama dt vezes o produto interno entre o estado excitado e o átomo isso daqui é o que? isso daqui é essa parte aqui beta beta vezes raiz de p se eu tomar um módulo ao quadrado disso essa é a probabilidade de eu detectar um fóton no ambiente isso vai dar módulo de beta ao quadrado só que o módulo de beta ao quadrado é esse cara aqui vezes gama dt que é o p que é o p raiz de p ao quadrado da p só que p é gama dt então a gente tem que computar esse número aqui você pega o seu estado no instante t faz esse produto interno e aí você multiplica isso por gama vezes dt dt estritamente falando é um número infinitesimal mas se eu quiser simular isso no computador isso daqui vai ser um número finito muito pequeno e ele tem que ser muito menor do que todos os outros números que tenham dimensão de tempo no problema que é o que eu tava escrevendo aqui por exemplo gama menos um ômega menos um a frequência de rab é menos um e o detune é menos um tá bom alguma dúvida gente sobre isso pode perguntar a qualquer momento isso aqui é a probabilidade que um fóton vai ser emitido pelo átomo concorda? o segundo passo é o seguinte a gente vai escolher um número épsilon no intervalo entre 0 e 1 e esse número épsilon ele é um número aleatório com distribuição uniforme nesse intervalo então é número uniformemente distribuído no intervalo 0 e 1 o terceiro passo é o seguinte se esse é o passo mais importante se épsilon for menor do que p então a gente faz a seguinte substituição a gente pega o psico que a gente tinha originalmente e a gente troca ele pelo estado fundamental isso daqui é o caso em que um fóton foi emitido meu computador está com delay ou a gente fala que um salto quântico aconteceu o sistema emitiu um fóton corresponde a esse ramo da função de onda global que no caso de um átomo único é só ele decaiu ele foi do estado que ele tinha para o estado fundamental ele foi desse estado que era uma superposição arbitrária de G e E e agora ele está no estado fundamental isso vai acontecer com essa probabilidade aqui segundo essa forma tá bom gente estão seguindo aí estão comigo legal agora se E for maior do que P então a gente vai substituir em si por E elevado a menos i H dt aplicado em si certo só que isso daqui gente é um estado que nem o Igor falou agora que não vai estar normalizado porque esse cara daqui é o hamiltoniano efetivo não hermitiano de novo só para esclarecer se com probabilidade 1 menos P com complementar da probabilidade P o nosso átomo vai evoluir de acordo com esse hamiltoniano não hermitiano aqui que a gente definiu então a gente tem que substituir o estado por esse estado aqui só que isso daqui é um estado não normalizado então eu tenho que normalizar ele pela norma e aí não é difícil de mostrar que a norma é raiz de um número de três o quarto passo isso foi uma interação do tempo o quarto passo é voltar para a interação dois e repetir tudo de novo então quando eu faço esse algoritmo aqui quando eu repito ele por um número de passos infinito delta P eu vou ter uma trajetória quântica o que eu chamo de uma trajetória quântica o Thiago oi fala aí você não tem que recalcular P você tem que recalcular P exatamente você tem que refazer agora para o novo estado tem que ir para o passo um desculpa beleza é isso que quer dizer isso obrigado porque agora você tem um estado atualizado exatamente obrigado então vamos passar um tempo aqui agora encarando esse algoritmo porque isso é não óbvio mas eu espero estar claro que isso aqui vem a motivação disso vem dessa continha que a gente acabou de fazer vamos começar com essa história aqui da normalização então deixa eu fazer um asterisco então aqui vamos mostrar que quando eu divido por 1 menos P isso daqui realmente cai no estado normalizado que era o que o Igor Brandão tinha acabado de perguntar bom essa Hamiltoniana esse operador esse exponencial está avaliado em uma coisa que é muito depende de dt então eu vou tomar a ordem linear em dt essa aqui é a identidade menos i h dt certo esse vai ser o operador eu vou aproximar o operador dessa forma mais ordem dt ao quadrado que eu vou desprezar então vamos calcular isso daqui isso daqui vai ser o psi vezes identidade mais fi h h dt vezes identidade menos i h dt si então isso aqui vai ser bom vai ter vários termos nós vamos ter um termo que é proporcional à identidade mais ih dagger menos h vezes dt mais termos de ordem quadrática que eu vou desprezar agora esse cara daqui vai ser si identidade mais i agora quem é h dag menos h só lembrando que é Hamiltoniano h é igual h zero menos uma parte complexa então h dag vai ser o próprio h zero mais i gama solido e e então quando eu subtrair esses caras aqui isso daqui vai ficar esse cara menos esse vai ficar mi gama e e e certo menos isso né então isso daqui vai ficar basicamente i gama e e e e é igual a um menos gama mono de beta ao quadrado falta um dt vezes dt que é igual a um menos p né então Igor é com isso aqui eu tô mostrando que pelo menos em ordem linear em dt né o módulo desse vetor aqui é raiz de um menos p então quando a gente atualiza ele a gente tem que renormalizar ele pra ele ter um módulo que a gente quer sempre ter um estado quântico um representante do estado quântico normalizado faz sentido faz sim legal então o que que isso aqui tá fazendo gente isso aqui tá fazendo o seguinte eu começo com um estado quântico psi e aí esse estado quântico ele evolui durante um certo intervalo de tempo não hermitianamente e aí ele pode sofrer um salto quântico e aí ele evolui um pouco aí ele pode sofrer um salto quântico pra outro estado ele evolui um pouco e assim vai e isso faz um processo estocástico no espaço de Hilbert essas trajetórias estocásticas no espaço de Hilbert ok o que eu quero mostrar pra vocês agora é que quando eu faço várias realizações desse processo o que a gente vai ter vai ser o que a gente obteria de acordo com a matriz de densidade segundo a equação de Lindblad tá então isso aqui é uma forma de você simular se você quiser a equação de Lindblad é então vamos mostrar que esse procedimento numérico aqui é equivalente a Lindblad assim antes disso tem esse passo aqui de você selecionar um número aleatório entre 0 e 1 mas se esse número aleatório for menor do que P então você faz essa substituição se for maior você faz essa outra substituição isso daqui é basicamente porque pensa bem você tem um intervalo entre 0 e 1 aqui e você quer com probabilidade P você quer com uma certa probabilidade P você quer acumular você quer sortear uma dentre duas coisas com probabilidade P como é que você faz isso você pega P é um número muito pequeno você pega um número entre 0 e 1 ok e aí a probabilidade de sair um número menor do que P cumulativamente é dada por P está certo essa integral aqui de 0 até P então isso aqui é só uma forma de você fazer uma moeda que seja viciada onde a probabilidade da cara é P e a probabilidade da coroa é 1 menos P tá bom uma forma numérica de fazer isso só não tem nada de mais nessa parte também é um negócio simples então vou mostrar que isso daí é equivalente ao procedimento quer dizer equivalente à equação de Lindblad quando eu tomo média então vamos fazer a conexão com o Lindblad então vamos falar que a matriz de densidade no instante T mais DT é é dada por probabilidade P do átomo que está no estado fundamental é isso que está escrito ali em cima mais probabilidade 1 menos P do átomo sofrer uma evolução de acordo com a Hamiltoniana não Hermitiana dada por H é isso que a gente estava fazendo ali em cima H dá G DT só que esse cara não está normalizado então tem que normalizar isso por 1 menos P cada um desses caras o cat e o braço ganham 1 sobre raiz de 1 sobre raiz de 1 menos P mas esse é o quadrado porque eu tenho um cat um braço então esse 1 menos P cancela com esse 1 menos P quadrado tá bom isso daqui vai ser igual a P vezes projetor associado ao estado fundamental mais 1 menos I H DT E aí eu posso fazer isso aqui ser aproximadamente esse cara aqui eu vou levar em consideração só termos lineares em P isso aqui é a matriz de densidade então eu vou ter um termo que vai ser identidade vezes si vezes identidade que vai me dar a matriz de densidade no instante T depois eu vou ter termos de ordem linear em DT que vão ser menos I H por menos H da por linear em DT isso daqui vai ser Gama DT vezes módulo de beta só que o módulo de beta vai ser esse cara daqui então esse termo aqui é esse cara daqui ele é dado por DT módulo de beta quadrado mais rho E aqui eu posso substituir agora a minha Hamiltoniana que vai ser H0 menos I Gama I sobre dois vezes Gama vezes o meu operador Então esse aqui vai ter um termo que é menos I que multiplica H rho de T menos E de T H dado DT e aí eu tenho que substituir essa Hamiltoniana aqui dentro Bom isso aqui vai dar agora eu posso escrever isso daqui como cena vou de T esse cara mais agora eu vou passar isso aqui por meio desse Bribesket ponto T mais Gama de T que multiplica G E pôde T G perdão E G G é G desculpa G Então esses dois termos já foram daqui eu vou sair com um termo que vai depender de H0 que é dado para o computador vai ser igual a menos I vezes DT vezes o computador de H0 com o rho de T que é o termo da evolução humanitária e depois eu vou ter um termo que vai ser menos gama sobre 2 DT que multiplica E Rho mais Rho Então dá nisso no final das contas e lembrando que isso daqui era tudo isso era igual ao Rho de T mais DT Agora eu posso pegar esse cara passar para o outro lado e dividir todo mundo por DT está vendo todo mundo proporcional a DT Então eu vou ter que o Rho ponto de T que é Rho de T mais DT menos Rho de T dividido por DT isso isso aqui vai ser igual a um termo que vai ser menos i H0 Rho é o computador da matriz de densidade Hamiltoniana que é a dinâmica unitária em cima disso eu vou ter outros termos que vão ser menos gama sobre 2 projetor associado é Rho de T mais Rho de T vezes o projetor associado para o estado mais um termo que é gama estado de T estado ou de T então se a gente observar para esse cara daqui eu posso definir um operador L que é operador de salto quântico que é dado por essa matriz aqui chamar isso aqui de operador de salto quântico e a gente pode observar que L dagger vezes L vai ser igual a E G G G E que é o projetor em cima do estado estado então isso daqui é exatamente da seguinte forma isso daqui é da fórmula L dagger L L dagger L que é exatamente a forma da matriz da equação de Lindblad lembrando que a equação de Lindblad ela era da forma R ponto vai ser menos i vezes a Hamiltoniana H0 R mais os termos de dissipação que são L rho L dagger menos um meio de L dagger L rho menos um meio de L dagger então tá aí a a equação de Lindblad ela é equivalente a essa visão de saltos quânticos que a gente começou aqui em cima com probabilidade p o sistema ele transiciona do estado psi para o estado fundamental e com probabilidade um menos p ele evolui unitariamente quer dizer ele evolui de acordo com uma dinâmica determinística por um operador não hermitiano não é unitário porque tem esse termo imaginário então isso dá para a gente uma visão do que acontece com um sistema quântico único está acontecendo com um sistema quântico único que está sujeito a observações contínuas a observação contínua aqui é a interação com o campo eletromagnético tá certo então em algum determinado momento você tem um átomo lá e ele pode decair ou não se ele decair imagina que tem um observador o campo eletromagnético pode atuar como observador nesse caso onde o átomo está em constante monitoramento você quer saber se ele decaiu ou não aí os seus operadores então da equação de Lindblad então tem a cara do seu sistema tipo eles têm essa cara agora porque a gente fez esse sistema aqui não é isso? Exato exatamente cada sistema diferente sujeito a uma medição contínua diferente vai ter operadores de saltos quânticos diferentes a gente fez um exemplo agora acabamos de fazer o exemplo para um decaimento de um átomo que pode estar no estado excitado nesse caso o operador de salto quântico é dado por essa forma aqui mas cada sistema diferente vai ter um operador de salto quântico particular cada ambiente vai ter um operador de salto quântico particular mas o importante é que vocês entenderem isso que essa equação de Lindblad para matriz de densidade ela é uma média sobre ensembles sobre realizações desse algoritmo aqui que é um algoritmo onde com probabilidade p o sistema é sujeito a um salto quântico e com probabilidade de um menos p o sistema evolui deterministicamente de acordo com essa com essa função de onda não emitindo esse algoritmo aqui é o método de Monte Carlo e é muito legal porque do ponto de vista experimental é isso que está acontecendo quando você tem um sistema quântico sujeito a observações constantes ou sujeito a interação constante com o ambiente que você não controla por exemplo você pode ter uma cavidade ótica onde você tem um átomo lá dentro esse átomo está numa superposição do estado fundamental e do estado citado o que acontece é que você espera um determinado tempo vamos fazer vamos ver essa essa ideia aqui então eu tenho aqui o meu átomo dentro da minha cavidade esse átomo ele pode decair ou não e ele está sendo monitorado o tempo inteiro pelo ambiente então a probabilidade qual que é em função do tempo o sistema ele está num determinado estado excitado a probabilidade de ele estar no estado excitado é 1 depois de um certo tempo ele pode decair e parar no estado fundamental se eu fizer outra realização do sistema isso pode acontecer num tempo diferente ele pode continuar excitado um tempão e de repente pum, cai isso pode acontecer muito rápido quando eu fizer a média sobre esses caras todos o que eu vou obter é o decaimento exponencial que a gente obtém da matriz de densidade para um átomo em contato com um ambiente eletromagnético onde ele pode decair tá bom então a média de várias trajetórias quânticas a média de fazer várias realizações daquele algoritmo ali em cima vão dar pra gente o resultado da equação Lindblad que eu posso resolver também eu posso resolver a equação Lindblad se eu quiser ver direto o que acontece com a matriz de densidade tá então é como se fosse assim um sistema quântico ele é um sistema estocástico aleatório o átomo eu posso pensar em um átomo individualmente ele tá numa superposição do estado fundamental do estado citário né agora a função de onda dele se ele se ele estiver isolado se ele não não fizer nada em contato com o ambiente né ele vai ficar lá pra sempre ele vai evoluir unitariamente de acordo com o que a gente aprendeu em mecânica quântica 1 mas se ele estiver em contato com o ambiente externo e esse ambiente externo pode funcionar como um observador monitorando constantemente esse átomo então tem uma interação constante de monitoramento né ele pode sofrer um salto quântico então ele pode tá num determinado estado esse estado lá e aí de repente se olhar pra ele pum ele tá no estado é no estado fundamental certo isso pode acontecer se eu tiver várias cópias desse átomo isso pode acontecer em tempos diferentes né então o sistema quântico se eu ficar olhando pra ele constantemente ele é uma variável aleatória só que ele não segue uma dinâmica estocástica clássica ele segue essa dinâmica de Monte Carlo quântica que eu tava descrevendo pra vocês ali em cima faz sentido gente isso é bem profundo assim porque agora a gente pode falar de um sistema quântico único observado continuamente se eu ficar olhando pra ele né que no fundo no fundo é um sistema aberto né o ambiente ele atua como um observador digamos assim não tem diferença nenhuma não precisa ser um observador consciente pra fazer o sistema pra medir o sistema basta você se correlacionar com aquele ato que você vai ter medido alguém quer perguntar alguma coisa gente agora sobre isso bom é então deixa eu falar um comentário né tem uma vantagem computacional sobre a equação de Lindblad né que aqui a matriz de densidade ro imagina que o meu espaço de Hilbert tem a dimensão n nzinho então ro tem nzinho ao quadrado números que eu preciso simular então pra eu simular isso aqui no computador eu preciso levar em consideração uma equação diferencial estocástica perdão não estocástica determinística uma equação diferencial determinística de n quadrado variáveis enquanto que aqui nesse algoritmo se eu quisesse simular no computador o algoritmo de Monte Carlo Quântio eu só lido com funções de onda tá vendo eu só preciso calcular coisas relacionadas a psi e psi tem dimensão n então isso daqui vai me dar uma vantagem computacional em relação a equação de link blad porque agora eu posso simular a dinâmica do sistema quânticos abertos então quanto Monte Carlo wave function é como o pessoal chama eu só preciso de n números eu preciso guardar n números num vetor e ficar atualizando esses n números várias vezes e depois fazer isso um número n de trajetórias eu preciso tomar médias sobre trajetórias para reobter a matriz de densidade e os valores esperados dos observáveis que eu tiver interesse então tem uma vantagem computacional aqui é melhor custa mais barato computacionalmente quando você tem um sistema de muitas dimensões simular ele usando o método de função de onda estocástica de Monte Carlo em relação a simular ele usando a equação de Indiglade direto então tem não só tem essa interpretação física que é muito próximo do experimento onde você está constantemente monitorando o sistema mas tem uma vantagem computacional então aí eu tinha preparado um exemplinho aqui usando esse pacote de simulação de informação quântica que é o Qtip quem quiser pode baixar e começar a usar a gente usa de vez em quando eu já usei ele em alguns papers então é bastante útil que é o exemplo de um oscilador harmônico com dumping o oscilador harmônico com dumping eu não falei dele mas ele é essencialmente a mesma coisa que o átomo só que por um oscilador harmônico certo então a ideia é a seguinte a ideia é que eu tenho um oscilador harmônico quântico a ranutoniana H0 vai ser dada por ômega vezes a daguerá e eu tenho operadores de salto quântico que são dados por operador de aniquilação de fônomos do meu oscilador harmônico então depois a gente pode mostrar que isso daqui realmente são é o nosso sistema mas assim isso daqui é análogo é completamente análogo a esse carinha que no caso do átomo é o que a gente chama de operador sigma menos que é o operador de aniquilação isso daqui é um operador de aniquilação para dois níveis então se eu me se eu me restringir ao subespaço 0,1 aqui eu tenho exatamente o exemplo que eu tenho que eu descrevi para vocês ali em cima então tem esse esse Qtip que ele permite a gente simular sistemas quânticos e ele tem ele implementou exatamente aquele algoritmo que eu mostrei para vocês do Monte Carlo então você define os operadores de salto quântico que estão aqui deixa eu ver se aqui o n termal é 0 na verdade eu nem preciso desse cara daqui agora deixa eu comentar isso aqui vamos ver então o meu operador de salto quântico ele é proporcional a A está vendo ele vai ter esse capo aqui também não preciso disso agora também não preciso disso estou simplificando o exemplo então você define a dimensão do seu espaço de Hilbert aqui a dimensão é infinita mas como a gente trabalha num computador finito a gente tem que botar um número então o que o tipo permite você escolher qual vai ser o truncamento da matriz de densidade em vez de considerar um estado quântico com N componente onde N é infinito você considera um N infinito então aqui a gente considera 4 aqui é o tempo que ele vai considerar A é o operador de destruição o Hamiltoniano é A Dagger vezes A e o estado inicial é o estado de foco N igual a 1 e aí eu tenho que definir os meus operadores de salto quântico meus operadores de salto quântico são dados por esse cara daqui deixa eu ver que eu acho que eu fiz besteira aqui assim eu tenho que não faz sentido tomar a raiz do operador deixa eu apagar isso aqui que eu não vou precisar k é o gama posso chamar de gama se quiser isso aqui eu não vou precisar e aí a gente vai definir o número de trajetórias quânticas que a gente vai fazer então vou mandar ele fazer com 1, 5, 15 e 900 e a gente vai resolver com o Monte Carlo que é aquele algoritmo que eu mostrei agora para vocês e com a equação mestra que é a equação de Lindblad e aí tem alguns detalhes aqui ele vai fazer o plot para a gente depois vocês veem com calma então ele às vezes dá um erro aqui não sei porquê vamos ver se agora pode estar resolvendo está vendo? olha isso aqui isso aqui é com uma trajetória 5 trajetórias 15 trajetórias 900 trajetórias em azul é a solução do algoritmo é o que o algoritmo faz o algoritmo de Monte Carlo excitado ele está no estado ele começa no estado excitado então o número de ocupação é 1 e aí ele decai exponencialmente de acordo com aquela equação que a gente acabou de mostrar então em vermelho é sempre a solução da equação de Lindblad em azul é a solução da trajetória quântica para uma realização 5 realizações 15 realizações 900 realizações ele vai tomando a média e aí você vai cada vez mais as suas realizações vão se aproximando da previsão segundo a equação de Lindblad de Estocas deixa eu fazer de novo vocês vão ver que provavelmente esse primeiro gráfico de uma trajetória vai mudar significando que para cada realização isso pode o estado ele pode colapsar ele pode sofrer um salto quântico num tempo diferente aqui ele demorou até 0.4 segundos para sofrer um salto quântico aqui ele sofreu um salto quântico antes de 0.2 segundos se eu fizer de novo ele vai dar outro resultado às vezes ele dá um erro eu tenho que abrir outro kernel aqui peraí tem algum bug no quântico que eu não sei explicar agora aqui outro resultado diferente vou botar junto então tá aí três resultados diferentes tá vendo aqui parece igual mas dá pra ver que é diferente uma trajetória quântica o segundo tá bem diferente é vai ficando diferente mas o importante é que se você fizer várias médias ele vai convergir porque o método de Monte Carlo é uma é a mesma coisa que a equação de Lindblad só que você trabalha no nível da função de onda como uma variável estocástica enquanto que a equação de Lindblad é uma coisa determinística pra distribuição de probabilidade então é é é algo análogo quanticamente a você ter equação de Langevin em equação estatística e aí você faz várias médias e você obtém a equação de Fokker-Plank onde aqui Fokker-Plank tá pra Lindblad assim como Langevin tá pra método de Monte Carlo quântico então tem analogias aí então era isso gente que eu tinha pra falar agora a gente pode usar esse método pra simular sistemas quânticos abertos numericamente a gente sabe lidar com é com monitoramento constante então se você tiver um experimento onde você tá constantemente monitorando o seu sistema quântico né você sabe lidar com isso você sabe descrever a física de uma única realização de um sistema quântico que é fundamentalmente interessante tem essa vantagem computacional e vai ser útil pra gente no futuro simular as coisas desse jeito tá alguns comentários né o Igor Brandão que tá aqui com a gente ele fez um pacote em Python e em MATLAB também mas quem usa Python vai gostar da versão Python onde ele faz isso pra sistemas quânticos gaussianos então é extremamente relevante pra ótica quântica e ele implementou o método de Monte Carlo quântico pra pra estados quânticos gaussianos do campo magnético então tem uma vantagem em relação ao Qtip porque você não precisa definir esse truncamento do espaço de Hilbert do Igor é infinito dimensional ele usa propriedades matemáticas do estado que permitem você enxugar o estado infinito dimensional pra uma matriz finita que é a matriz de covariança do sistema enfim isso é mais técnico pra quem é da área mas tá lá e é bacana e quem quiser aprender eu tenho certeza que ele vai ficar feliz em ajudar e aí tem alguns artigos que eu vou mandar pra vocês mais tarde sobre isso bom pra começo de conversa tem um Qtip aqui que vocês podem olhar eu peguei esse exemplo que eu mostrei pra vocês aqui tá tudo bonitinho explicado tem esse artigo aqui Wave Function Approach to Disseptive Process dos caras que inventaram um dos primeiros caras a propor isso que foi Klaus Mollmer e esse Ivan Castino aqui tem esse outro artigo Monte Carlo Wave Function Methods em Quantum Optics e é legal porque eu não sabia mas eu já tinha ouvido ele falar nisso mas eu nunca tinha prestado atenção e aí eu tava lendo esse artigo aqui e ele tava aqui falando finally the relation of reference six to a general stochastic formulation of quantum mechanics has been pointed out to us by Gizan que foi meu orientador de doutorado eu sabia que ele tinha feito alguma coisa com funções de ondas stochásticas mas eu não sabia que ele tinha sido depois eu descobri agora que ele foi um dos primeiros caras a a formular esse esse método de função de onda de Monte Carlo em paralelo com esses caras todos então foi foi legal de descobrir isso recentemente então é é isso gente alguma dúvida outra coisa maneira também que agora aquela história de Hamiltoniano não-ermitiano em física atômica fica mais claro o que que tá acontecendo acho que essa é a forma certa de olhar pra coisa então tô aberto de perguntas se alguém quiser eu vou parar de gravar pra gente ficar mais à vontade de ver